Olá, criançadas! Tudo bem com vocês? Bom dia! Eu sou a professora Leônida, professora de Matemática e hoje vamos para mais uma aulinha de Matemática. Então, vamos lá? Pegue o material de vocês, o caderno, para nós iniciarmos a correção da atividade passada. Estão lembrados? Pois é, quem tem um livro, pode pegar um livro. Quem não tem, pega um caderno, tá? Combinado, então? Bom, e hoje vamos só lembrar que data é hoje mesmo? Bom, hoje é 3, né? 3 de março de 2022 e hoje é o que? Uma quinta-feira, tá bom? Certo? Bom, então vamos iniciar a nossa correção. Vamos juntos? Pegue o seu material, seu lápis, sua borrachinha, para a gente corrigir, fazer as nossas devidas correções. Então, hoje vamos fazer a correção da atividade passada, né? Que eu passei uma atividade do livro, né? Para que vocês pudessem fazer. E nessa atividade a gente faz o quê? Uma revisão do nosso nome, onde na primeira questão eu pedi que vocês pudessem estar fazendo. Tem assim. Qual é o seu primeiro nome? Bom, então na primeira questão vocês iriam colocar a resposta. Qual é o seu primeiro nome? Bom, por exemplo, o meu é Leônida, né? A professora Leônida, então eu vou colocar aqui o meu nome, vocês colocam o nome de vocês, tá? Então o meu nome é assim, cada um coloca o seu nome. Leônida, tá certo? Então era a gente treinar o nome. Primeira questão é cada um colocar o seu nome. Quem é o José, coloca o nome José. Quem é, né? No caso, a Sabrina coloca o nome Sabrina, cada um coloca o seu nome. Na segunda questão, pergunta, quantas letras tem o seu nome? Bom, a gente vai contar as letrinhas do nome, igual eu vou fazer aqui com o meu exemplo. O exemplo do meu nome, mas cada um vai contar quantas letrinhas tem o seu nome, tá? Por exemplo, no meu nome, que é Leônida, tem exatamente quantas letras, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete letrinhas. O nome, por exemplo, o nome José. José tem quantas letras? Tem apenas quatro letrinhas, não é? O nome Sofia. Sofia. Sofia tem quantas letrinhas? Tem cinco letrinhas. Então, cada um vai colocar a quantidade de letras que tem o seu nome, tá? A terceira questão. Na terceira questão, está perguntando quantos anos você tem? Bom, então, cada um, neste caso, vai colocar qual é a sua idade, quantos anos você tem, não é? Tá certo? Bom, quem tem sete anos, coloca, né? O número sete. Sete. Quem tem oito, coloca oito. Quem já tem nove, coloca nove anos, né? Então, vocês coloquem a idade que vocês tem, tá bom? Cada um coloca a sua idade, né? Quem não sabe, pergunta pra mamãe, o papai, para quem sabe quantos anos tem, tá? A quarta questão. Bom, na quarta questão, é uma pergunta pessoal também. Bem, você tem irmãos? Bom, quem tem irmãos, coloca a palavra sim. Aí, quantos irmãos? Bom, quem tem vai ter que colocar a quantidade. Se é um, se é dois, se é três, se é quatro, se é cinco, né? Por exemplo, quem tem, né? Um irmão, aí coloca um irmão. Então, quem tem dois, coloca dois. Quem tem três, e assim, né? Você vai colocando a quantidade de irmãos que você tem. Quem não tem, lógico, vai botar apenas a palavra não. Pronto, não vai colocar a quantidade, né? Porque não tem irmão, então, é só simplesmente a palavra não. Tá? Certo? É entendido? Bom, agora vamos para a quinta questão, que é mais uma questãozinha também. Pessoal, na quinta questão, nós temos letra A, letra B, letra C e letra D. Bom, na letra A, temos assim. Em que dia, mês e ano você nasceu? Bom, aí vocês vão ter que perguntar para a mãezinha, né? Qual foi o dia? Qual foi o mês? E qual foi o ano? Que cada um nasceu. Tá certo? Então, façam isso. Vou fazer aqui só, apenas um exemplo, tá? Então, aqui seguindo o exemplo que eu estou fazendo, né? O que é que acontece? Bom, o ano. O ano em que você nasceu. Por exemplo, aqui é o mês, não é isso? Primeiro é o dia. Quem nasceu? Digamos que você nasceu no dia 8, aí coloca, né? Dia 8. Aí o 08. Do mês de novembro. O mês de novembro é o mês 11. Aí coloca aqui, ó. O mês 11. Nasceu no ano de 2016, né? Aí coloca, ó. 2016, ó. 2, 0, 1, 6. Pergunta para a mamãe que não sabe escrever. Coloca direitinho. Pede ajuda, tá? Pronto, é só um exemplo, tá? É só um exemplo de como vocês vão completar cada um dos quadros. Aqui é o dia, o mês e o ano. Que cada um nasceu. Tá certo? Bom, então agora vamos para a letra B da quinta questão. Na letra B tem assim, que número de roupa você usa? Vocês sabiam que as roupas têm uma numeração? E que a gente, quando vai comprar, tem que saber qual é a numeração que você usa? Pois é, né? Tanto de... Nós temos, usamos também a palavra tamanho, né? Por exemplo, tamanho P, que é o pequeno. Tamanho M, que é o médio. Tamanho G, que é o grande. E temos também o número. Pois é. Então, no caso, vocês que são crianças, qual é a numeração que você usa do seu xoste? Da sua calça? Da sua saia? Da sua blusa? Então, coloque aí. Digamos que, né? Que você usa o número 34. Vou só botar aqui um exemplo, tá? É só exemplo. Mas cada um vai colocar o seu número. O número que você usa, tá? Olha lá nas roupas. Nas roupas tem uma etiquetazinha. E a gente olha essa etiqueta e vê qual é o número que você usa, tá? Ó, letra C. Na letra C, qual é o número de seu sapato, né? O sapato que você calça. Ou da sandália, ou do chinelo, que é o mesmo número. Bom, nós temos vários números. Eu vou colocar aqui pelo tamanho de vocês. Vocês devem usarem ainda o número 30, né? Olha no chinelo. No chinelo tem ou 32, 33, né? E assim vai. Cada um chinelinho tem um número. Uma numeração. E, por último, a letra D, tá? Na letra D, o que ele nos diz aí? Da quinta questão. Ele diz exatamente o seguinte, na letra D. Ele diz assim. Qual é o código de endereçamento postal, que é o CEP, da sua residência? Anote nos quadrinhos. Bom, esta daqui é válida para todos vocês. Porque na nossa cidade, nós temos apenas um código postal. Onde esse código, meus amores, é usado para quando a gente vai mandar alguma carta, né? Para alguém. As pessoas têm que saber qual é esse código. Que número é esse? Para poder encontrar a sua cidade, né? Para poder fazer a sua entrega. Bom, então, o código daqui da cidade de Guadalupe é um único só. Que é o 64.840. Então, é o 6. 1, 4. 1, 8. Outro, 4. 0. Que é esse lei. 64.840. E para finalizar, os três números depois, é 0, 0, 0, 3, 0. Tá bom? Ok, então? Então, esse aqui é o nosso código de endereço postal. E vamos para a nossa sexta questão. Bom, então, aí na nossa sexta questão, nós temos exatamente um quadro, não é isso? A gente tem um quadro. E nesse quadro, nós temos assim. Diz assim. Para saber a cor preferida dos alunos, a professora do Roberto fez uma pesquisa. Ela apresentou o resultado dessa pesquisa em um gráfico. Cada quadrinho cinza representa um voto. Olha só. Então, agora vamos contar e depois a gente vai lá responder. Tá? Então, tem assim. Olha aqui. Quantidade de alunos. Tá aqui, ó. Olha só. De 0 a 10. E aqui embaixo são as cores, ó. Quais são as cores que nós temos aqui? Roxa, amarela, marrom, azul, vermelha, verde, rosa. Né? Então, aqui são as cores. Bom, aí nós temos letra A e letra B. Tá? Vamos ver aqui. Na letra A, diz assim. Quantos votos cada cor recebeu? Bom, então aqui, aqui a primeira é a palavra roxa. Olha aqui o roxo. Vamos contar quantos quadrinhos tem no roxo? Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a cor roxa tem cinco votos. Depois nós temos a rosa. Vamos procurar a palavra rosa? Olha, vamos na ordem, né? Roxa, depois vem o amarelo. Aqui, amarela. Então, na cor amarela, vamos contar quantos tem? Um, dois, três, quatro. Então, vamos escrever aqui o número quatro. Tá? Escreva aí o número quatro. Certo? Pronto. Depois, nós temos a cor marrom, né? Aqui ele fala... Vamos na sequência. Cor verde. Vamos procurar a palavra verde? Olha aqui a palavra verde. Então, aqui na palavra verde, vamos contar quantos tem? Um, dois, três. Então, aqui vamos escrever o número três. Embaixo, na segunda linha, rosa. Vamos procurar a palavra rosa? Rosa está aqui. Quantos votaram no rosa? Um, dois. Então, vamos botar o número dois. Aqui nós temos o vermelho, né? A vermelha, a cor vermelha está aqui. Vamos contar quantos tem a vermelha? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui, oito. Marrom. Quantos votos teve o marrom? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, são seis votos. O azul. Bom, o azul está aqui. Vamos ver quantos votos tem o azul. Observe que o azul foram todos os quadros pintados. Se foram todos os quadros pintados, todos os quadros são dez, como está lá em cima, não é? Então, foram dez votos a cor azul. Tá bom? Na letra B. Na letra B, ele pergunta. Qual foi a cor mais votada? Bom, a cor mais votada foi, olha só, a que completou dez. Quem foi que completou dez? O azul. Então, a mais votada é o azul. E a menos votada. Menos votada, quem foi que teve menos aqui, ó? Quem teve dois votos, que foi a cor rosa, tá? E aí, eu falei que vocês não precisariam, não é? Fazer a sétima questão. Porque a sétima questão é uma pesquisa de sala de aula. Que a gente vai fazer presencialmente, quando nós tivermos a nossa aula presencialmente. Na próxima semana. Tá bom? Combinado? Pronto. É isso aí. Bom, e tivemos também uma outra, é... Uma outra questão, onde eu pedi para que vocês fizessem o que mesmo? Quem lembra? Bom, onde eu pedi para que vocês pudessem, foram apenas duas questõezinhas, né? Escrevesse o nome no caderno, né? De novo, né? Quem é o Marcos, né? Botaria o nome Marcos. Só um exemplo. Marcos. E a outra eu pedi para que vocês escrevessem de um a dez. Vamos escrever? De um a dez? Vamos lá, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, vamos contar novamente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, crianças, finalizamos a nossa correção da nossa atividade passada, certo? Bom, e também revisamos os números. Bom, e até a nossa próxima aulinha. Então, tchau, tchau!